Brasil Temos um dos mais belos pedaços de chão do planeta E uma fome insaciável de vida e alegria Somos gente que gosta de gente Pois é neste país tropical Que a gente está comemorando o sexto aniversário da Duterte Ei, mas peraí Fiquei tão entusiasmado de falar do Brasil Que até esqueci de nos apresentar Prazer, nós somos a Doterra Nós produzimos óleos essenciais da mais alta qualidade E de pureza inigualável E é justamente para segurar essa qualidade e essa pureza Que tudo que a gente faz começa em plena natureza No coração da Amazônia, por exemplo Foi aqui que o Rosimar aprendeu o delicado ofício de extrair o puríssimo óleo da Copaíba Faz 20 anos que eu trabalho com Copaíba Que antes eu não tinha pra quem vender E eu pensava em desistir Mas aí com a chegada da Duterra Agora eu já sei pra quem vender, tenho um comprador O preço melhorou, dá pra trabalhar Então isso mudou muito na minha vida Um relacionamento respeitoso com as pessoas As comunidades e o meio ambiente Está presente em tudo que a Doterra pensa e faz Hoje, os olhos que gente como Rosimar extrai Cruzam fronteiras E levam bem-estar para pessoas de todos os cantos do planeta Na Doterra, a gente acorda todos os dias com o propósito de transformar as vidas de milhões de pessoas Como as da Bianca e do Tom Pra quem, além de bem-estar e plenitude A Doterra trouxe uma importante oportunidade de negócios Eu sou apaixonada pela empresa Eu sou apaixonada pelo plano de negócio da Doterra E eu sou apaixonada pelo produto E eu sou porque eu vou levar a liberdade geográfica pra minha família A liberdade financeira Meus filhos vão ser pequenos E eu vou poder aproveitar os meus filhos Cada dia mais e mais brasileiros se apaixonam pelos nossos produtos E a paixão à primeira vista Como aconteceu com a família da Vivian A gente usa a Doterra em muitos momentos Quando eu estou trabalhando, tem alguns momentos que eu estou bem cansada Eu pego o peppermint, dou aquela inalada, dá uma energia Dá uma renovada na gente O Michel é triatleta, o treinamento dele é muito intenso Então ele gosta muito de usar pra relaxar A gente usa à noite com as crianças, com a gente também Minha bolsa, não falta meu celular, meu laptop E os meus olhos essenciais da Doterra Seja na extração, nos laboratórios, na produção Nos encontros dos consultores de bem-estar com seus clientes E na utilização dos nossos olhos em torno do planeta Seguimos transformando vidas Vou continuar trabalhando E com fé eu vou conseguir comprar uma casa através da Copa Ivo A Doterra vem mudando a minha vida todos os dias E vem me transformando para uma bianca melhor todos os dias Então a Doterra está aqui, não tem como Está do meu lado, está sempre comigo e com a minha família toda Doterra 2024 Seis anos de Brasil Uma história que apenas começou E que é coletiva Feita de gente como a gente Juntos, vamos levar a um número cada vez maior de brasileiros O convite para se conectarem com sua essência interior E viver em uma vida de bem-estar Doterra Uma empresa de olhos essenciais mudando o mundo Uma gota de cada vez